O plenário aprovou nesta quarta o texto principal do projeto que permite aos municípios alterar áreas de proteção permanente por meio de plano diretor e lei de uso do solo. Atualmente, o assunto é regulado pelo Código Florestal, que estabelece restrições à ocupação nas beiras de córregos, rios e lagos. Deputados ambientalistas pediram o adiamento da votação. As áreas de preservação permanente urbana são áreas sujeitas à inundação, são áreas de mananciais, são áreas importantes. Nós precisamos discutir com calma essa matéria. A gente espera poder aprimorar essa matéria antes de poder votar. Não dá para votar de forma assodada, uma situação que pode colocar famílias em risco, botar mais pessoas para morar na beira de rio, na beira de córrego, na beira de lago. Tem se intensificado os desastres, em especial com vítimas, com perdas de bens e perdas de vidas nas últimas décadas e vai aumentar mais ainda. Nós queremos sim buscar uma solução para a área adensada e a área adensada precisa levar as políticas públicas. Da forma como está colocada aí no relatório, não resolve o problema das políticas da infraestrutura necessária das áreas adensadas. Pela lei, a intervenção ou a supressão de vegetação nativa nas margens de curso d'água somente é permitida nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental. A restrição tem provocado questionamentos na justiça sobre vários empreendimentos nas cidades. A exigência de uma posição do Superior Tribunal de Justiça sobre qual seria a norma aplicada as áreas de preservação permanente em áreas urbanas consolidadas. Se seria aplicado o Código Florestal, que estabelece a PP de 30 a 500 metros, dependendo da largura do curso d'água, ou a lei de parcelamento do solo, que estabelecia 15 metros. O STJ decidiu que deve ser aplicado o Código Florestal. Ele colocou na ilegalidade todas as autorizações construtivas da data da promulgação do Código Florestal até hoje. O município, tendo essa prerrogativa para legislar, ele vai legislar baseado num diagnóstico socioambiental. Então, nós entendemos que com esse diagnóstico socioambiental feito pelo município, a Câmara de Vereadores, o Poder Executivo, as entidades municipais, consultando os conselhos, poderá fazer uma legislação que seja racional, adequada, que preserve o meio ambiente, mas que promova o desenvolvimento sustentável. A matéria volta nesta quinta-feira com a votação dos destaques, que são emendas que podem alterar o texto do relator. A matéria volta nesta quinta-feira com a votação dos destaques, bemne. A matéria volta nesta quinta-feira com a votação dos destaques,